O que aconteceu? Aconteceu que esse serviço dessa obra aqui Fez aquela viga quebrou Eu vim mandar arrumar o forro aqui Quando o cara achou aquilo lá, falou que não ia mexer mais Aí veio outra aqui, quando chegou aqui Tinha quebrado aquela ali também, aí ninguém quis mais fazer o serviço Aí chamei o corpo de bombeiro aqui, o bombeiro interditou E eu estou nessa situação, estou tomando prejuízo E o senhor teve que mudar É, tive que mudar, lá em cima onde eu estou agora Pus sorvete misturado com cerveja, já perdi o sorvete O sorvete derreteu, a cerveja congela E está desse jeito, nessa situação Então o senhor está tomando prejuízo E eu sem trabalhar, porque lá não faz nem a metade do que faz aqui Não faz 10%